Tá começando a vir demais, não vai ter nem como correr, velho Daqui a uns tempos não vai ter nem como correr mais Olha o tanto de zumbi que tem atrás de mim, galera Tem muito zumbi Fala aí, pessoal! Tudo certo? Eu sou o Donatello e somos aqui Pra começar mais um vídeo, mais um vídeo De minigames aqui no canal, galera Sim, vocês gostam pra caramba Então faz o seguinte, galera Passa aí embaixo, deixa o botão do like azul E se inscreve no canal logo ali do lado Naquele botãozinho vermelho, porque estamos postando Três, não é um, não é dois É três vídeos por dia, galera Três vídeos é muito vídeo mesmo Então vocês vão ficar por dentro de tudo Se você se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Mas hoje estamos aqui em um minigame Que traz mil zumbis Versus base segura de neve Eu não sei porque que é de neve, né? Mas é uma base segura de neve E tem um feio na minha frente que não tá deixando eu falar com vocês Quem que é esse cara aqui? Quem que esse cara tá... Oi, dá pra remir a cara ainda na tela Olha que pessoa mais linda do mundo Olha só, gente, tudo bom com vocês O engraçado é que ele tá falando com a placa Eu já tô na primeira pessoa, meu Deus Galera, eu não entendi Olha só, o Colzinho, ele usa um chapéu em cima de um chapéu É porque, tipo assim, o faraó nunca pode deixar que ele seja independente Meu Deus do céu, que engraçado, tá? Mas enfim, Colzão, tá escrito aqui, ó Clique pra continuar Você vai clicar ou não vai? É, mas é claro, dá licença Dá licença Tá bom, então, tá bom, né? É, 1, 2, 3 e... Ah, tá escrito aqui, ó Você está pronto para isso Tá bom Ele tá falando que... Ai, caramba, fui! Colzão, clica e vai no chat e clica Aí, cliquei Nossa, que isso aqui... Ah, tá, isso aqui tá falando que é os créditos e tudo mais Aqui a gente vai para startar o jogo, ó Clica pra startar... Meu Deus do céu, Col, Wave 1, já tô aqui, meu querido Você tá... Ai, caramba, deu sumir Nossa, Duratel, tem um monte de bicho Caramba, ó, tá bom Tem um zumbi aqui Isso aqui na minha mão tá escrito Ice Peak, né? Que é a picareta de Ice Gelou, Colzão, toma cuidado, ó E ali do lado tem as hordas, tá ligado? Então a gente tem que sobreviver o máximo de hordas possível E quanto mais as hordas tiver vindo A gente vai conseguir o quê? A gente vai conseguir vir mais zumbi Pode chegar até vir 100 mil zumbis, mil zumbis, entendeu? Então é muita coisa Nossa, ok Nossa, tem muita... Não, na verdade já tá começando a vir atacar os zumbis loucos aqui Ó, segunda horda Nossa, Wave 2, velho Ferrou, ferrou E você tá vendo que ele tá dropando os negócios no chão, Col? Esses rubis? Então, esses rubis a gente consegue melhorar as nossas armaduras e nosso equipamento Então é sempre bom você pegar esses rubis aí Nossa, tem uns que tá vendo o tanque Ferrou, Colzão Ó, se eu não me engano a gente tem o Snowball Que ele dá 5 de dano E a gente tem uma granada E essa granada aqui, ela tipo explode em... Como que eu posso falar? Ela mata um monte de gente junto, tá ligado? Então é bom a gente guardar ela pra quando a gente estiver necessitando mesmo Ferrou, tô começando a vir, velho Nossa, eu vou dar upgrade aqui na minha Snowball Meu Deus do céu Como é que tá upgrade, Toratano? Me ensine, pelo amor de Deus Aqui, ó, tem uns quadrinhos Você só clica nele, meu querido Ai, caramba, tá vindo um monte, velho Ferrou, Colzão Nossa, sabe o que que é bom? Eu já joguei esse mapa aqui, Col? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que basicamente dar upgrade na... Ferrou, eu vou morrer, velho Caraca, quase morri Granada Eu tô morrendo Nossa senhora, eu quase morri, meu querido Meu Deus Cara, usa Snowball, usa Snowball A gente vai ter que melhorar a Snowball, velho A Snowball é uma das melhores que tem Nossa, Wave 4, velho Ferrou, eu não vou conseguir sobreviver Olha o tanque de zumbi que tá vindo Meu Deus Nossa, tem um monte aqui Eu só vou jogar uma granadinha Bum Sai Ai, caramba, Col? Eu tô com três de vida, Colzinho Ferrou Eu tô com três também Ferrou Ai Meu Deus Que negócio complicado Bum Nossa, eu joguei Nossa, tá vindo um zumbi tanque, Col? Ferrou Tô pegando um monte de rubi aqui Meu Deus do céu Eu vou ter que dar upgrade isso aqui, galera Deu upgrade Você morreu? O Col me deixou sozinho, velho Eu não acredito Meu Deus, ferrou Ferrou Tá vindo um monte de zumbi Que isso, cara? Olha o tanto de zumbi Caramba É muito zumbi Cara, imagina Ó, a gente tá na Wave 4 Imagina agora Quando a gente estiver na Wave 20 Vai vir mil zumbis Vai vir cem mil zumbis Caraca, que negócio louco Ai Deixa eu ver, tem um zumbizinho ali Eu já vou dar uma boca dele Pra ele ficar esperto E o Col Col, o que você tá fazendo? Você tá me observando, Col? Eu tô me observando Acho que assim Dá pra tentar O que você acha? Colzinho Eu acho que você, tipo Devia olhar o pai como que joga aqui Porque Relaxa Relaxa com esse jogo aqui O pai domina, meu querido O pai domina Vem pro duelo, zumbizinho Cadê? Ai, caramba Duro que tá problema Ferrou Ferrou Nossa, eles me encurralaram Fiquei preso Fiquei preso, mas relaxa, Colzinho Nossa, eu vou upar Vou upar a granada Vou deixar ela no level 3 aqui Pra ela regenerar mais rápido E tudo mais Tá, eu já tô com 7 rubis Já perdi todo o meu dinheiro Então A gente vai ter que basicamente Wave 7 Nossa, senhora Cozão Você tá vendo isso? Wave 7, velho Meu Deus do céu E tem 20 Meu amigo Tem mais 3 waves Tem muita wave, cara Ó, e Não, eu vou ficar aqui em cima Da fortaleza Da base segura aqui Pra você ver Como que vai vir zumbi Aqui por cima, velho Tem vez que vem zumbi corredor Esse zumbi corredor Eu acho que vem Da wave 10 Então Vai ser complicado A gente vai ter que Pegar vários equipamentos E tá começando a vir Nossa, ferrou, Cozão Nossa Meu Deus do céu É muito É muito Joguei wave 8 Não, não vou aguentar Ferrou Tá vindo muito Tá vindo muito Começou a spawnar demais já Não vai dar Sinceramente Ó o tanque O tanque tem que tomar 9 Bolas de snowball, velho Meu Deus, ferrou Cara, tá vindo O zumbi corredor Sorte que o zumbi corredor Ele morre em um hit Ah, eu tô com pouca vida Ferrou, Cozão Ferrou Dá upgrade nos aqui Que esse aqui é bom Joga isso aqui pra lá Eu preciso de regeneração, velho Na verdade eu preciso Upar a minha armadura Ai, eu morri Eu tomei nas costas, cara Eu não acredito Ô, Coz Difícil Oi Você me deixou Você deixou sozinho Contra, tipo Hordas de zumbi Vários zumbis Ó, Coz A gente tem que jogar No consenso agora Vamos tentar fazer estratégia Vamos tentar jogar Naquela base segura lá Porque se eu não me engano Se a gente ficar andando Pelo mapa Eles podem spawnar do chão E acabar, tipo Só dando 3 em nós E a gente morre Entendeu? Hum, verdade Se a gente ficar lá em cima A gente fica em cima da base Eu acho que é bem melhor Vamos lá então Então, é melhor Sabe o que eu também esqueci de fazer? Eu upei tanto meus equipamentos Que eu esqueci de pegar armadura, velho Por isso que eu tava tomando tanto dano Ah, é verdade Tem que pegar armadura, Dom Então É isso também, velho É isso também, ó E o problema também É que Se você tomar dano A vida não regenera Na verdade Ela regenera Só que, tipo Demora muito Entendeu? Então Já vou começar aqui comprando O meu famoso O meu famoso peitoral De leves, assim Deixa eu ver Um peitoral Ai, caramba Ai, o Cole Você sabia que se a gente compra o peitoral A gente ganha coração? Que louco, velho Nossa É roubado? Onde que você compra? Então, tem as plaquinhas aqui, ó Tem uma plaquinha que vende aqui, ó Tá vendo? Você tem que clicar embaixo, né? Cole, upgrade, né? Parece que é der Eu não tenho Quantos Ah, não Cole, você já tem Você tá com você O seu negócio Ah, velho O Cole esqueceu de colocar o resource pack Tenho certeza, velho Falei pro Cole Cole, coloca o resource pack Não Caramba, tá vindo um monte Caramba, tá vindo um monte Meu Deus do céu, gente O Tony, parece que agora tá mais difícil Sem muito zumbi, velho Ai, velho Meu Deus, tem muito mesmo, cara Sai daqui, bichão Nossa, tem que dar duas picaretadas Pra eles morrerem agora, velho Meu Deus do céu Meu Deus Nossa senhora Cacilda Milton, eu só tô cercado Nossa senhora Tem muito aqui, Cole Jogou a granada Ferrou Nossa, velho, eles me cercaram mesmo Eles me cercaram, cara Ferrou, Cole Cole Mayday Preciso de help Ai Vou dar um piquinho de campicareta Ai, meu piquinho Nossa Olha o tanto de zumbi que tem Tem uma fila atrás de zumbi Atrás do que eu Só vou jogar Explosãozinha Não, eles tão me perseguindo, velho Meu Deus Eu tô com três corações Ah Eu tô com o meu coração Não, Gãozinho Ai, o cão morreu O cão morreu de queda Ai Galera Tô sobrevivendo Como que eu posso Aqui tem muito zumbi, velho E a gente tá, tipo, na wave Se eu não me engano A gente tá na wave 5, velho Olha o tanto de zumbi que tem Meu querido Ficou mais difícil, Duny Ficou mais difícil Também tô sentindo esse negócio Que ficou mais difícil Ó, a gente tá na wave 5 agora A gente tava na wave 4, velho Olha o tanto de zumbi que tem Meu Cara, olha o tanto de zumbi Tem muito zumbi, velho Eu acho que na wave 20 A gente chega a 100 mil zumbis, velho Você acredita? Sai, bicho Nossa, velho Duro que esses bichos aqui Os corredores, eles ferram com a gente Sai, bichão Nossa, velho É impossível jogar Esse daqui não vai ter como Ganhar esse aqui, não, velho Pula pra cá Sai, bichão Sai Frozen Nossa, ferrou Eu acho que eu achei um lugar Tipo de burlar o sistema Não achei Ferrou Pulou aqui Sai, tanque Nossa, Cole Tem muito tanque, velho Vai ser, tipo, impossível Ganhar esse negócio aqui sozinho Tô vendo, tô vendo Vai ser complicado Ou a gente tem que chamar Pelo menos mais uma pessoa Pra gente conseguir, galera Ó, se vocês querem Que a gente chama mais uma pessoa Aqui, deixa muito like E comenta um Se você tá vendo até agora também Que deve ser importante Pra gente ver já Se vocês querem mais A gente já traz mais um amiguinho Nosso aqui, ó Pra ele ajudar a nós A acabar com esse apocalipse Tô com o coração Já era, não vai ter como Deixa eu dar um upgrade Ferrou Ah, não teve como Cara, me encurralaram, cozão Eu também fui encurralado Mano, o zumbi parece que é inteligente, viu Porque eles fecham, gente Eles encurralam Então, eles encurralam O pior é isso, velho Que vai começar a vir um monte E você fica, tipo, no cantinho aqui Já era, já era Mas enfim, co, ó Vamos tentar a última vez Vamos ver se a gente vai conseguir Sair o melhor de todos Porque, sinceramente, ó A gente, eu acho que o nosso máximo Foi a Wave 8 Entendeu? Então, a gente tem que Provavelmente chegar na 15 Ali na 10 Porque, se eu não me engano Na 10 que começa a vir Um monte de zumbi Eu quero mostrar pra todo mundo Que vê um monte, entendeu? Deixa eu aí Então, vamos lá Então, vamos, cozão Ó, vamos lá Você tem que lembrar dos upgrades Co, tenta dar upgrade Na sua armadura Tenta dar upgrade Nos seus negócios Se você não tiver com o Restorpec Use o Restorpec aí Que vai te ajudar Entendeu? Mas é isso aí, ó É bom a gente ficar junto também, co Porque junto a gente ajuda Entendeu? Calma, joga na boca dele aí Vem o Speed Zombi Esse tanque é chato, hein? Esse tanque é chato O que eu mais acho chato É esse Speed Zombi, velho Esse Speed Zombi aqui Dá muito dano, cara Olha isso Tá vindo um monte, velho Calma Sai de chão Caraca Começaram a bifocar de novo, Tony Calma, relaxa Salvei, salvei Wave 2 Tá vindo mais zumbi O Durek tá spawnando Atrás da gente, velho O Durek spawnando Atrás da gente A gente não pode ficar parado Não, eu acho que é A gente não pode ficar parado, Cole Eu acho que a gente vai ter que ficar andando mesmo Sai daqui, zumbizão Sai Tomou só uma Beleza, ó Vou comprar de novo o upgrade aqui Dei um upgrade Na minha armadura, né Aumentei minha vida Achei de leves E vamos ver Toma cuidado, Colezão Zumbi Nossa A gente tem que ficar perto Só que o Durek A gente tem que ficar andando, Cole Porque se a gente ficar parado Eles spawnam a nossa costa direto, cara Sai, bichão Sai, bichão Fechou Nossa Speed Zombi O Durek Esse Zumbi Speed aqui é muito roubado Meu Deus, Tony Tem um monte atrás de mim, Tony Relaxa Relaxa Nossa, joguei uma granada Derrotou todo mundo, velho Vou pegar toda aquela esmeralda ali, ó Esses rubis, na verdade Essa vez foi pior ainda Porque eu tô... Ai, você morreu Ah, velho O Cole morreu já Meu Deus Ai Ai Sai, pilantra Nossa Caramba, cara Nossa Senhora, Colezão Você me deixou sozinho, cara Tem um monte de... Parece que cada vez que você entra Fica mais devagar Você espanava o zumbi nas minhas costas É, a voz do Cole tá dando tanto lag Porque o barulho do jogo tá grande, galera Mas o Cole falou Que quando... Cada vez mais que você vai entrando no jogo Vai ficando... Tipo, cada vez mais difícil E eu também tô percebendo isso, velho Porque, por exemplo A gente tá na Wave 4 E tá muito zumbi O Cole não aguentou na Wave 4 Calma aí Agora vai pra 5 Meu Deus do céu Que roubo, velho Ó, eu fiz o seguinte Cole, eu aumentei a snowball no máximo Porque daí a gente consegue meio que metralhar O zumbi... Ai, caramba Pilantras Sai Eles me encurralaram, velho Duro que eles spawnam as costas Não pode ficar parado Calma Ai, velho Ferrou Vou ter que aumentar a minha armadura Calma aí Tô com 37 Vamos dar aquele upgrade do bom Consegui acertar ele Mas não morreu Eles não tão morrendo com mais um hit, velho Desse snowball Calma Fechou, ó Vou dar aquele upgrade maroto Beleza, regeneração Agora a gente tem Ai, cara Ferrou Aí, eu spawnou nas minhas costas, cara Ó, o problema é isso É, é, é Aconteceu comigo Spawnou tipo 3 as minhas costas Entendeu? Aí não deu Ai, cara Ai, caramba Nossa, deixa eu dar o gibre dele aqui Fechou? Vem, beleza Tá, enfim Ó, tô conseguindo segurar bastante tempo aqui Eu acho que eu peguei o jeito Vou deixar minha snowball no level máximo Porque eu acho que A gente só consegue ganhar com ela, velho Porque se você for fuzilando assim, ó Você vai acabar dando muito dano Só que eu tô sentindo Que ela vai perdendo dano Ela vai... Ai, ferrou Tô encurralado Ai, meu Deus Meu Deus Deixa eu sair daqui, pelo amor de Deus Bichão Corre, Doni Só corre Ai, caramba Tá muito complicado, cara Vocês não tem noção Olha O duro que não pode ficar aqui dentro, velho Se ficar aqui dentro Você vai ser encurralado Você vai ser morto Tem que tomar cuidado Com o seu rosto Calma Fechou Eles não morrem Meu Deus do céu Ferrou Ferrou Cara, relaxa Relaxa que eu vou dar o meu jeito aqui Rejeito Donatello Ninja de C Nossa, deixa eu comprar isso aqui Deixa eu mulecada Jogando tanque zumbi aqui Na boca Oi Eles não morrem mais, Cole Olha isso Cara Que negócio difícil Atrás de você Eita Vai ficar fechado Relaxa Relaxa que eu tô só aqui, ó Só jogando Bombinha neles Ok Tô vendo que eu vou ter que aumentar muito Nosso colete Pra gente ficar, tipo Com o máximo de vida possível Porque eles começarem a espalhar Nas nossas costas Vai ser complicado, velho Ó Tem aqui Sai bichando Sai Ó, você tá spawnando, velho Deixa eu juntar um monte aqui Joga Nossa, eu errei, velho Errei a granada Meu Deus Ai Calma aí, Colezinho Calma aí que eu tô tentando fazer o meu jeitinho aqui Dura que tá complicado, cara Dura que tá complicado esse negócio E o Cole me deixou sozinho, né, velho Que hora é isso, né, Cole? Meu Deus Ai Sai, bicho Sai Joga no tanque Ai Fuzira esse maluco Sai daqui Nossa senhora, velho Não vai dar Não vai dar, galera Sinceramente Enquanto a gente não tiver granada pra sobreviver aqui A gente não vai conseguir, ó Mas pelo jeito A gente tá dando uma boa defendida E chegamos ao Wave 10 Caramba Meu Deus É agora, Colezinho Que a gente vê o negócio ficando difícil É agora que a gente vê o negócio ficando louco, velho Se eu zerar esse negócio aqui Eu vou ficar feliz, hein Se eu zerar esse negócio aqui Eu vou ficar feliz, hein Só que o Dura que Não tô morrendo mais O Dura que não tô morrendo mais Bom, joguei Ai, ferrou Ih, Tony, já é Olha o tanto de tanque Ah, velho, não vai dar Deixa eu Daí, rip aqui Ai Matei um aqui Mas não teve como Wave 11, cara Nossa, vai começar a vir mais Não vai dar Não vai dar, galera De dupla não dá Muito menos sozinho Entendeu? Muito menos sozinho Ai, consegui matar bastante ali Calma Sai, bichano Sai, zumbi Nossa, velho Dura esse zumbi tanque, cara Esse zumbi tanque tá tankando demais Meu amigo Calma aí Deixa eu matar esse bichão aqui Dá upgrade na granada Joga aqui no chão Ah, não teve como Ai, caramba Deixa eu dar o gibre Deixa eu dar o gibre aqui nesse aqui também Sobe aqui em cima Beleza, galera Tamo conseguindo basicamente Aqui, ó Pula pra cá Dei upgrade Pode dar 12 Horda 12, molecada Só que eu duro aqui Olha o tanto de zumbi, cara Não vai vir Eu acho que na horda 20 Vem mais de 100 zumbis, velho Mais de 100 mil zumbis O negócio é louco Calma Vem pra cá Fechou Nossa, olha o tanto de zumbi Não vai ter como, cara Eu tô tentando fazer uma hordinha Pra mim tentar, tipo Meio que jogar granada Explodir todo mundo Mas não teve como Meu Deus Sai Nossa, consegui matar maçante Mas não vai dar como não, galera Não vai dar A gente vai ter que Desistir isso aqui Horda 13 Tamo indo, cara Vou tentar pelo menos segurar Até a horda 20 Até a horda 20 Eu vou tentar segurar Colzão Nossa, eu dou que tá vindo maçante, cara Não vai Acho que você consegue Põe fé Ai Vamos ver Nossa, aqui já tem Me encurralou, velho Me encurralou Tá começando a vir demais Não vai ter nem como correr, velho Daqui uns tempos Não vai ter nem como correr mais Olha o tanto de zumbi Que tem Atrás de mim, galera Tem muito zumbi, velho Ai, sai aqui Tá explorando cada vez mais Tá explorando cada vez mais, galera Meu Deus Não vai ter como correr mais Ai, ferrou Horda 14 Ai Meu Deus Caramba, galera Não Eu consegui errar o parkour Não Não tem mais lugar pra mim Tô sendo encurralado, velho Já era Nossa, pulei em cima deles Joga ali Ah, não teve como Cara Não teve como Não teve como Mas ainda durei muito A gente tem que chamar mais gente aqui Chegamos aí na hora 15 Se eu não me engano Mas foi muito top Gostei desse minigame aqui, galera Se vocês querem que eu trago mais Com mais pessoa Pra gente tentar, né Defender até a hora 20 Não sei se a gente consegue, né Mas se for possível Eu vou trazer, beleza Lembrando que estamos postando 3 vídeos por dia aqui Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo Que vai sair às 5 horas De uma série nova Muito top aí Com a galera da Breckman, beleza Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E Donatello Saindo Fui E Donatello E Donatello Tchau, tchau.